Ele tá no meu lugar, mas o caba é seu E ele tá no meu lugar, mas o caba é seu Porque o seu coração Estoura, Mossoró! Quando o pessoal fala que Mossoró é quente, assim, sabe, de dourar Aí os fãs se chamam o povo Porque o Pinho da Merdia chega na sua décima edição E o povo vem do Brasil inteiro prestigiar o bloco de unido mais animado As grandes atrações e principalmente o Pingo é feito por artistas da terra. Temos esse ano o Saia Rodada, mas não deixa de ser uma banda também regional, não deixa de ser uma banda também aqui da cidade. O povo tá curtindo, monta camarote, privado, traz atrações nacionais, locais, regionais, mas os quatro trios é que comanda a galera. E o povo realmente diz com muito orgulho, eu tô no Pingo. Eu sei que você fala por aí que não, e mais a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração, o nosso combinado. Quem é do Rio Grande do Norte, levante a mão pra mim, canção. Mas tá sentindo. Eu vou filmar no meu Instagram, pode ser agora? Os braços pro lado, pro outro, mas tá sentindo o Fá. E o Gó, Gó! Cheiro de água Caiu na madrugada Bracinho pro lado, pro outro, quem é de Mossoró? É tão leve, vem me procurar Eu tô ao vivo aqui em Mossoró O Vasco no meu O Vasco no meu O Vasco no meu O Vasco no meu O Vasco no meu